Fala pessoal, beleza? Berinjela falando. Aqui tem algumas doações que chegaram aqui em casa, tem alguns cobertores. Aqui alguns arroios que chegaram que a gente vai fazer algumas cestas aqui. Água, roupa, né? Tá lotado de coisas aqui, ó. Tá? É o seguinte. Teve uns tempos, uns dias atrás aí, amigo nosso pediu emprego e tal, tá todo mundo ficando desempregado e não tem. O que eu tenho aqui que chegou muito de doação essa semana aqui, é água, tá? Se alguém for pedir, for, quiser água pra vender água no farol, eu vou emprestar, porque isso aqui foi doação, tá? Eu consegui emprestar aí algumas águas pra pessoa vender no farol, se tiver sem dinheiro. Se quiser vender água no farol, eu empresto. Você vender, você compra, me devolve, e aí você compra a sua água e toca o seu barco, tá bom? É uma maneira que eu posso estar fazendo aí pra estar ajudando todo mundo, tá bom? Aí chegou alguma, chegou bastante água aqui, tá bom? Então, assim, o que eu posso ajudar é isso. Se alguém tiver precisando, quiser vender água no farol, tiver precisando de um empurrão, uma força, pode contar comigo, tá bom? A água tá aqui, tá? Eu empresto, porque isso aqui foi doação, não foi dinheiro meu, foi doação, eu empresto, a pessoa vai lá, vende água no farol, tá bom? Assim que ganhar um dinheirinho, compra a sua água e devolve essa daqui pra mim, tá bom? É isso aí, tá bom? É uma maneira que eu posso estar fazendo pra ajudar alguém aí. Um abraço.